Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu queria fazer um convite pra vocês, pra vocês irem a Python Brasil. O que é o Python Brasil? O Python Brasil é uma conferência da linguagem Python, atualmente minha linguagem favorita. E o que esse evento tem de mais, né? Eu fui ano passado pra Python Brasil 11, onde eu ganhei essa camiseta, e o que eu vi lá foi o seguinte. Se você entrar em qualquer grupo aí, de Telegram ou qualquer coisa, e perguntar, ah, eu quero aprender Python, por onde eu começo? Com certeza os caras vão te indicar o Python pra zumbis, um curso gratuito aí do Fernando Massanori, que é muito legal e que eu acho que é a coisa mais recomendada pra iniciantes na linguagem. E aí todo mundo vai falar, ah, é isso mesmo, pode ir, com fé. E aí quando você vai no Python Brasil, quem que você encontra? O próprio Fernando Massanori. Essa foto eu tirei ali, enquanto eu assistia a oficina ali do Massanori, uma das muitas que a gente assistiu. E se você estiver em outro grupo lá e perguntar, pô, vamos brincar com dados abertos? Alguém vai te recomendar um vídeo, por exemplo, esse aí do David Beasley, que é Learn Python Through Public Data Hacking. É assim, aprender Python usando dados públicos. De quem é a David Beasley? Ah, legal. E onde é que estava esse cara no passado? Lá, na Python Brasil 11. E se você estiver no grupo da faculdade aí, e alguém fala assim, pô, me indica aí um livro bom de Python. Que livro vão te indicar? Python Fluente, de quem? Do Luciano Ramalho. Colega bacana lá, do Garoa. O cara que é assim, a referência de Python aqui no país. E aí todo mundo vai referendar, vai falar, ah, é legal mesmo e tal. E onde é que o cara ia estar? Pum, lá, na Python Brasil. Então, a Python Brasil é esse lugar, que você pega esses feras todos aí e junta eles para tomar cerveja, convive com eles uns dias e aprende muito, conhece muita gente e se beneficia da principal característica, eu acho, da linguagem Python, que é o poder da comunidade. Se você olhar, é... Acho que não tem comunidade mais forte de linguagem de programação do que a comunidade Python. E a Python Brasil é aquele evento em que você pode conhecer todo mundo. Eu mesmo, olha lá. Eu cheguei lá, eu saindo daqui de Brasília, fui pra lá e lá que eu conheci a galera do Grupo IDF, o grupo de Python aqui de Brasília. É muito mais fácil encontrar os caras de Python na Python Brasil do que até na sua própria cidade. Esse ano a Python Brasil vai acontecer em Florianópolis, entre os dias 13 e 18 de outubro. Quem está organizando esse ano é o meu amigo Mário Sérgio. Vocês devem ter visto aqui, nesse vídeo do Calango, em que ele fala de testes em Python. Ele está organizando lá e é um cara super fera, vai deixar um negócio bonitinho pra gente participar. Beleza? Vocês são todos convidados, eu também estou fazendo um esforço pra ir. Devo estar lá e a gente vai se encontrar por lá. Beleza? Vamos lá. Falou!